A nossa equipe recebeu essas imagens feitas em um bairro nobre de Goiânia. Elas mostram esse móvel abandonado. Além das poças d'água, é possível ver a lona que cobre a piscina com água acumulada. Um convite para o mosquito transmissor da dengue. Já nessa outra casa, na região central de Goiânia, é possível ver outra piscina. Mas essa está descoberta, com água suja, mato alto, o que coloca em risco a saúde dos vizinhos. Essas fotos foram enviadas pela nossa telespectadora, que não quis se identificar e trabalha perto do imóvel. Muitos já pegaram o dengue e eu acho que dengue mata. Tem a dengue, tem a zika, tem a chico e a dengue mata. E já procuramos a prefeitura, o aplicativo da dengue, a imobiliária e ninguém resolve nada. E eu queria saber quem que vai resolver, quem que eu devo procurar. A Secretaria Municipal de Saúde oferece meios para a população denunciar casos como este. A denúncia pode ser feita pelo aplicativo da SMS. Basta acessar e preencher os dados. Existe espaço até para anexar foto do flagrante. Primeiro nós temos um aplicativo que é o Goiânia contra o Aedes. Você pode até tirar a foto e mandar do local e tudo. Tem esse aplicativo. E nós também temos o telefone nosso que é o 3524-3125 e o 3524-3131. Os donos de imóveis abandonados podem ser responsabilizados. E as multas são salgadas. Nesse caso da piscina, por exemplo, o valor pode ultrapassar a 5 mil reais. Para a residência é 2 mil reais, para a comércio é mais de 5 mil reais. Aí nós temos para a piscina, se for encontrado, mais de 5 mil reais. Aí nós temos obras de construções, que essa é de 21 mil reais. E também o morador que fizer a recusa do agente para adentrar o seu imóvel, ele também pode ser multado em mais de 5 mil reais. Desde 1991 foi implantado esse serviço de combate ao mosquito da dengue. Os agentes chegam até os moradores e orientam a melhor forma de combater o mosquito. Mas, infelizmente, os casos aumentaram. Qual o motivo desse aumento? Olha, na verdade, eu não sei se é descuido ou se é falta de interesse da população e estar olhando o seu imóvel, né? Porque a quantidade de foco que a gente está encontrando é dentro dos imóveis. Então, as pessoas têm que colocar na cabeça que essa doença é muito séria, ela é muito grave. Então, tem que fazer a parte que é eliminar esses criadores, qualquer tipo de criadores que possam acumular água. Além dos quatro tipos de dengue, o Aedes aegypti também é responsável pela transmissão da chikungunya e da zika. Os bairros com maior número de casos do mosquito foram Vila Romana, Vila Iate e Vila Moraes.